Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro, está começando agora mais um programa Conecta ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Leigas, repórter da Rádio L. Aqui comigo está Gisele Dapiaz, jornalista da TV Al. Bom dia, Gi. Oi, Dani. Bom dia a você. É um prazer estar aqui do seu lado nesta quinta-feira e um bom dia também a quem nos acompanha pela programação da TV Al e também pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Então, começando mais um programa hoje com os destaques, com resumo do que está acontecendo no Parlamento Catarinense durante essa semana, principalmente no que aconteceu ontem, nesta quarta-feira. Foi um dia bastante movimentado, com várias coisas acontecendo aqui no Parlamento. Inclusive tivemos uma sessão ordinária bem aqui atrás da gente, no plenário da Assembleia Legislativa. E ontem tivemos mais uma sessão ordinária com discussão de projetos de lei, discussão de assuntos importantes e também aprovação de projetos de lei. Um desses projetos, né, Gi, diz respeito à oferta de financiamentos para aposentados e pensionistas. Foi um projeto aprovado, né, Gi? Isso mesmo. É um projeto que foi apresentado na intenção de proteger os direitos do consumidor. Um projeto esse apresentado pelo deputado licenciado, Luiz Fernando Vampiro, que hoje é secretário de Estado da Educação. Eu, então, deputado, à época, apresentou um projeto proibindo a oferta e a contratação de empréstimos por meio de telefone a aposentados. A medida visa garantir, né, como eu falei anteriormente, a proteção dos direitos do consumidor, evitar que os aposentados contraiam empréstimos, né, Dani? Muitas vezes sem a intenção de contratar e aí é viabilizado isso ou por meio, as pessoas se aproveitam também desse mecanismo para aplicar golpes, né, nas pessoas. Então, esse projeto vem nesse sentido, proteger os direitos do consumidor, evitar que os aposentados contraiam empréstimos, né, se endividem sem ter essa intenção, sem ter esse interesse. Esse projeto foi aprovado na sessão plenária de ontem, como a Dani falou, e hoje está prevista a votação da redação final, uma segunda etapa aqui de aprovação no plenário da Assembleia Legislativa. E aí, então, aprovada a redação final, a proposta segue para a sanção do governador e aí, assim, vira a lei em Santa Catarina. Lembrando que esse é o segundo projeto já com esteor. Nós tivemos recentemente, este ano ainda, um projeto de autoria do deputado Jair Mioto, que também proibia a oferta de empréstimos a aposentados e pensionistas do INSS sem o consentimento da pessoa. Ou seja, é alto o índice de pessoas que caem em golpes, né, que contraem empréstimos sem interesse, sem intenção. E o objetivo é esse, então, proteger, blindar as pessoas com esse tipo de oferta. Pois é, Gil, o próprio deputado Luiz Fernando Vampiro, deputado licenciado, né, ele argumentou na justificativa do projeto de lei que, quando é feito esse contrato por ligação telefônica, muitas vezes o aposentado ou o pensionista, ele não tem ali na hora, olhando o contrato, lendo quais são os artigos, quais são os termos desse contrato e não consegue muitas vezes saber, pegar alguma informação, aí ele contrata aquele empréstimo e não sabe quais são as condições daquele contrato, muitas vezes causando prejuízo financeiro, né. Então, por isso a importância de que esse contrato, de que firmar esse empréstimo seja feito de maneira presencial para que a pessoa possa ler todos os artigos, todos os teores, todas as definições, assim, o que que tá no contrato, qual que é meu direito, qual que é o meu dever, aí sim eu vou assinar, porque se eu assinar por telefone sem saber, eu posso ter algum prejuízo financeiro porque na hora eu não tô sabendo o que que eu tô assinando, né. É até fácil pra iludir a pessoa, né, pra fazer, prestar, né, informações falsas, enfim, pega a pessoa ali desprevenida no telefone e vai envolvendo, né, cria todo um contexto e aí em muitos dos casos, né, principalmente de idosos, é registrado então essa questão da aplicação de golpes nesse sentido. É, pode ser muito caso de má fé também da empresa, né, e lembrando também que dentro desse projeto de lei, né, Gi, foram apensados outros projetos, um deles é do deputado do Márcio Machado, que inclui também a oferta desse tipo de serviço por mensagem de texto, né, também proibindo as empresas de fazer publicidade com relação a empréstimos e também de fazer o contrato, finalizar, né, formalizar o serviço por meio de mensagem de texto, não só por telefone. E lembrando também que as empresas que continuarem prestando esse serviço, mesmo após a sanção do governador, elas estão sujeitas às penalidades previstas do Código de Defesa do Consumidor entre elas multa e também a suspensão dos serviços. Mas é ainda aprovada aqui em plenário, como a Gi falou, proposta aprovada em plenário, então depende ainda da sanção do governador. O governador agora precisa aprovar, né, precisa confirmar para daí sim virar lei em Santa Catarina. Esse projeto então aprovado pelo plenário e ontem também tivemos reunião da Comissão da Criança e do Adolescente, né, Gi, com discussão de um importante projeto de lei, um projeto que já gerou bastante debate aqui na Assembleia, que é com relação ao ensino domiciliar em Santa Catarina, né? É isso mesmo. Esse projeto tramitou ontem, né, ontem à tarde, na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e a proposta foi aprovada no âmbito desta comissão com a inclusão de uma emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Felipe Estevam. Lembrando que esse projeto, ele já tramita há algum tempo aqui na Assembleia Legislativa, já passou pelas comissões de Constituição e Justiça, de Finanças, Comissão de Educação e agora sim teve esse novo encaminhamento pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, projeto esse apresentado pelo deputado Bruno Souza, do Partido Novo, e que regulamenta então, prevê que seja implantado aqui em Santa Catarina o ensino domiciliar, ou seja, que dá aos pais que optam, né, pelo ensino domiciliar o direito de então, de desenvolver o processo de estudos, de acompanhamento dos seus filhos no âmbito do lar, né, dentro de casa. Essa proposta avançou então na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, lembrando que foi aprovada com a inclusão dessa emenda substitutiva global que foi apresentada pelo deputado Felipe Estevam e essa emenda visa garantir, né, dar ainda mais proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes, aos direitos dos estudantes, né, garantir que essa medida seja permitida aqui no Estado, que os pais tenham esse direito, mas ao mesmo tempo proteger as crianças e adolescentes, garantir, né, um aprendizado de qualidade, enfim, que isso não prejudique o desenvolvimento, o desempenho escolar das crianças e dos adolescentes. É, porque é importante também que haja essa interação, uma das discussões também é com relação a isso, a qualidade do ensino, né, gente, se a criança vai ter um ensino de qualidade e também a questão da interação, né, criança, interação social, como é importante, até uma das emendas propostas é de que haja uma comprovação de que os pais têm condições de fazer o ensino dos filhos, né, gente. É, bem isso, é, essa emenda apresentada pelo deputado Felipe Estevam, ela inclui, então, né, entre as regras, é, veda expressamente a adoção do regime de educação domiciliar por pais ou responsáveis que tenham sofrido condenação penal, que tenham sofrido medidas protetivas, né, e também só, só a exceção da aplicação desse disposto quando a infração ou procedimento tiver como único assunto o exercício regular da educação domiciliar, ou seja, os pais com condenação também ficariam inviabilizados de seguir adotar essa modalidade, né. Outra questão aqui é o que você mencionou, Dani, que os pais também devem demonstrar aptidão técnica para o desenvolvimento das atividades de acordo com as normas do governo do Estado. Essa emenda também prevê que essa regulamentação, que esse processo, que é a implantação, né, do ensino domiciliar, ele tenha, gere efeitos a partir de 90 dias após a regulamentação, ou seja, se aprovado, será regulamentado e ainda terá 90 dias para haver a regulamentação, ou seja, um prazo até para que o Estado também se adeque, né, a esse novo modelo, porque a intenção é de que haja um monitoramento também por parte do Estado com relação ao desempenho desses estudantes, né, eles têm que ter esse acompanhamento, embora, né, façam as aulas no meio, né, em casa, né, no ambiente domiciliar, é necessário que o Estado faça esse acompanhamento, então é uma estrutura que tem que ser viabilizada aí caso essa proposta seja aprovada, né, Dani? Exatamente, a ideia é dar essa liberdade para os pais, né, de escolher a maneira como quer educar os filhos, mas também com responsabilidade, né, de sabendo que depende, então, de uma educação de qualidade para que a criança possa se desenvolver da maneira adequada, né, esse projeto, então, foi aprovado ontem, é um projeto de lei complementar, foi aprovado ontem pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e como recebeu emenda, volta agora para a Comissão de Constituição e Justiça, aí quem vai analisar essa emenda, né, vai analisar essa alteração proposta no texto, aí se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça segue para a tramitação regular. Ah, lembrando, Dani, dentro dessa questão da tramitação, que houve uma mudança no regimento da Assembleia Legislativa, né, então, esse projeto, ele teve um parecer contrário no âmbito da Comissão de Educação, mesmo assim, eles seguem a análise, né, e essa decisão final vai ser tomada aqui no plenário da Assembleia Legislativa, se passa ou não, né, antigamente, se em qualquer uma das comissões o projeto fosse barrado, não continuava, né, não continuava. Agora, com essa alteração, o projeto, ele só morre no âmbito das comissões, no caso da Comissão de Constituição e Justiça ou de Finanças. Ou de plenário, né, então, ou seja, mesmo tendo sido rejeitado pela Comissão de Educação, seguiu e agora foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom, agora vamos para os nossos destaques das redes sociais. Hoje estamos com o Tiago da Luz, trazendo aí quais são os principais assuntos debatidos nas nossas redes sociais. Bom dia, Tiago. Bom dia, Dani. Bom dia, Gi. Tudo bom? Bom dia a você que nos assiste. Então, hoje o deputado na rede é com o deputado Kennedy Nunes, do PTB, né, o deputado Kennedy Nunes é um deputado bem presente nas redes sociais, e ele usou a tribuna para demonstrar a sua indignação com o STF, sobre a questão das missões religiosas em terras indígenas. Você pode acompanhar o vídeo lá no Instagram do deputado, né, e o deputado é conhecido por seus discursos, né, então você pode entrar lá no Instagram dele, que é o arroba Kennedy Nunes, Kennedy com Y, né, Nunes.sc, e conferir, né, esta e outras, e outros assuntos lá no canal dele. E no destaque das redes, nós trazemos uma nova lei, né, que já estava valendo aqui em Santa Catarina, que ela visa estabelecer critérios para definição dos municípios de interesse turístico. O texto é de autoria do deputado Ivan Nats, do PL, e busca incentivar, estimular, né, os equipamentos de turismo de Santa Catarina, conforme a justificativa, né, do projeto, né, então esse projeto já virou lei, já foi aprovado aqui pela casa e sancionada pelo governador, e também, né, essa lei, ela é uma forma de adequar, né, as regras do Ministério de Turismo. E por hoje era só, né, não esquecendo de chegar em nossas redes sociais, lá no nosso arroba Assembleia.sc e também no Facebook, né, e conferir tudo o que acontece no parlamento catarinense. Tá certo. Muito obrigada, Tiago. Lembrando que além das nossas redes sociais, também temos o nosso site de notícias, o agenciaal.alesc.sc.gov.br, lá tem todas as notícias da agência, lá também você pode conferir as matérias da Rádio AL e também da TVL. Tá tudo lá pra você conferir tudo o que acontece no parlamento catarinense. Bom, e lembrando que hoje acontece o primeiro encontro do seminário estadual alusivo ao mês do idoso, que esse seminário está sendo promovido pela Escola do Legislativo, aqui da Assembleia Legislativa, né, um seminário que tem o intuito de discutir, então, a questão do idoso, né, já que esse mês, o mês de outubro, é o mês que se comemora o mês do idoso. Então, a Escola do Legislativo está promovendo uma série de seminários, encontros online, com o intuito, né, de debater esses assuntos relacionados a essa importante parcela da população. Então, lembrando, hoje acontece o primeiro encontro, serão quatro encontros, além de hoje, também terão eventos no dia 14, no dia 21 e no dia 28. Acontece a partir das 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Escola do Legislativo. E, a partir de agora, também começa mais uma sessão ordinária, aqui, diretamente aqui do plenário, onde os deputados aqui já estão se preparando, né, para começar a discussão de novos projetos, novos assuntos importantes. Vai ter transmissão aqui ao vivo, então, não deixe de acompanhar. O programa Conecta de hoje está terminando aqui. Muito obrigada, Gigi, pela presença, pela participação hoje. Vamos agora acompanhar a sessão ordinária. É, é isso aí, continue com a gente na nossa programação acompanhando a sessão ordinária. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.